Na favela sinistra Se passa de querer, vestido batido, volta na cara e o batidão Pode ser nada, pode ser nada, pode ser nada, pode ser nada, pode ser nada É assim que é, a gente manda levar, manda buscar, manda cortar, se vacilar Os patrões da favela, é nóis ou não é? A gente manda levar, manda cortar, manda buscar, se vacilar É nóis vagabundo, sacode vai! Se passa de querer, vestido batido, volta na cara e o batidão Pode ser nada, mas é ladrão, pode ser nada, pode ser nada, pode ser nada, pode ser nada, pode ser nada Ele revista a nós, procura a nós, não acha nada 100% fumê, de rolê no posto, com a rapaziada Procura a nós, revista a nós, não acha nada 100% fumê, de rolê na madrugada Se passa de queira, vestida de cor, é chacalho, mas não faz cremão, nós é ladrão Nós é patrão, 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 patrão